Salve galera, agora a gente vai ali no mercado comprar algumas coisinhas Olha a família, olha a caretinha Ai coisinha cotosa, coisinha fofinha Então galera, vou deixar a Dona Maria filmando aqui e a gente vai E a gente vai ali no mercado comprar cebola com a entro cheiro verde, beleza? Então, deixa eu passar pra ela Eu não sei filmar então Então galera, vamos dar aquele rolezinho agora Rolezinho pá Tá no Mucuzinho, tem amor? Tá no Mucuzinho Tem certeza absoluta que aqui é tudo de fuga violenta Que morre muito pra caralho Nós vamos lá no Bernardão? Ou no Marshmine Tem certeza no Marshmine? É Queria colocar gasolina? Sim Tá nem na reserva Então galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da nossa cidade Cidadezinha pequena Sempre dá preferência pros idosos Então galera, vou trocar ideia com vocês aqui de uma ideia brava pra caralho da hora Tava conversando Tava pensando aqui Tava pensando aqui Conversando com minha mulher hoje E... Galera, eu tenho um sonho de modificar meu carro, sabe? E esse sonho é uma coisa que... Que não dá pra gente fazer só assim, sabe? A gente depende muito... A gente depende muito... Muito de vocês aí do... Aqui do canal E... Se inscrevam, que assistam os vídeos E... Deixa o likezinho aí no... No vídeo, sabe? Então galera O... Tudo que eu for fazer nesse carro depende muito... Muito de vocês, sabe? Porque... Se... Quanto mais... Quanto mais... É... É... Vocês... Divulgaram os vídeos Compartilhar os vídeos É... Marcar aí como... Como gostei Mais possibilidade eu tenho de... De realizar... Esse sonho meu de modificar esse carro, sabe? Então... Eu queria pedir vocês pra que... Pra que vocês... Compartilhem os vídeos... É... Deixa o like aí... Se gostou do vídeo... Óbvio, né? Se... Caso vocês gostarem... Vocês deixam o like de vocês... Pra... Pra fortalecer o canal aí... E ajudar bastante a gente... Pra realizar esse sonho aí... De... A gente tá fazendo essas... Mudanças do carro aí... Vamos parar de falar... Aí... Porque tá ficando estranho... É... É... Você é mineiro, ué... Hã? Você é mineiro... É... É... Então, galera... Eu vou até empreender você, né? É isso... E tem muita coisa... Eu quero agradecer a todos os novos inscritos... Porque... São muito importantes pra mim também... Você ultrapassou... O meu canal... Que tá muito mais tempo... Eu nunca imaginei... Que um dia... Eu ia chegar... A criar um canal no YouTube... Que eu ia ter... Trezentos inscritos... Eu sou muito grato... Por causa de vocês... Que se inscreveu no meu canal até hoje... Nunca na minha vida... Que eu ia imaginar... Que eu ia fazer vídeo... Mostrar a minha cara... No... No vídeo... Que eu sou... Eu tinha... Mais vergonha do que eu tenho... Hoje... Hoje eu tenho bem menos... Mas... É... Nossa... Que cheiro bom... Mas galera... Eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa... E vocês... É quem... Me faz perder essa vergonha de gravar... Porque cada vez que eu faço um inscrito no meu canal... Eu me sinto... Nossa... O dia que eu chego lá... Que eu olho que tem um, dois inscritos... Me dá vontade de sair gravando tudo assim... E vocês estão mostrando tudo no canal... De tão feliz que eu fico... E se não fosse por vocês... Essas coisas não teria... Não estaria acontecendo... Então... Quero agradecer a vocês... Por... Toda essa chance que vocês me dá... Que é... Se inscrever no canal... E assistir... Fazer... E deixar seus comentários... São muito importantes... E... Quanto mais essas coisas acontecem... Mais... Eu consigo fazer... Mais incentivo eu tenho para fazer os vídeos... E isso serve... Não só para mim... Serve para mais pessoas também... Que estão começando o canal agora... Que... Que... Cada vez que a gente assiste os vídeos deles... Vice-versas... Assim... Eu estou muito mais animado para gravar... Então galera... É isso que eu tenho para dizer... É uma gratidão enorme que eu tenho... Por ter esses inscritos... E eu quero chegar bem mais longe... Eu quero... Fazer o projeto do meu carro... Quero mostrar para vocês tudo que eu estou fazendo... E... E... É isso aí galera... Espero que vocês mostrem... Dos vídeos que eu estou fazendo... No momento... Como eu disse no vídeo anterior... Eu não tenho... Uma... Uma câmera boa para gravar... Eu não tenho... Um... Todo o meu equipamento... Para... Para fazer esse vídeo... Eu comecei do zero... Começar do zero mesmo... Eu não comecei sem nada... Eu estou gravando com um celular... Simplesinho aqui... Que nem é meu... Que é da minha esposa... Que nem quebrou... Que ainda está um pouco quebrado... Sabe... E... E... É começando do zero mesmo... Sem ter nada... Começando... Aí... Gravar aí para vocês... Então galera... Espero que vocês tenham gostado... Acabei de chegar agora no mercado... Vou ver se... Se a gente consegue... Gravar alguma coisa... Eu não sei... Eu não sei... Se a gente pode gravar... Mas eu vou tentar gravar... É... E a gente... E se... E se a gente puder... Vai ser maravilhoso... Então galera... Ele chegou aqui... Então galera... Então galera... Esse mercado aqui... É um... É um... Mercado de atacado... E também... Varejo... É... Marte Minas... É um dos... Do maior mercado que tem aqui... Na cidade onde... Cidade onde eu moro... Cidade pequena... Em Minas... Vou... Então eu vou dar um pausa aqui... Vamos ver o que vai acontecer galera... É... Então galera... Eu encerrei o vídeo lá... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... É... Deixa o like de vocês... Ativa o sino de notificação... Que é muito importante... E... Galera... Segue também a página da gente lá no Instagram... Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram lá... E... Vamos... Vamos esperar até o próximo vídeo... Beleza? Então... Vamos lá...